Esse exame, ele é fundamental para o diagnóstico de lesões iniciais do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é o terceiro em prevalência, ou seja, que afeta as mulheres no Brasil. E ele ainda causa muitas mortes que poderiam ser evitadas, pois a gente tem a investigação precoce, que é o papanicolau preventivo, e também tem a vacina contra o HPV, que é o principal agente e está em 99% dos casos do câncer do colo do útero.